O desespero ainda continua. Para os nossos governantes, o desespero ainda continua. Ontem, o governador foi à Mesquita, aqui em Nampula. Foi protagonizar um espetáculo super barato. Outros rezavam da maneira habitual. Ele fundou a maneira dele de rezar. Mas tudo isso por causa do quê? Os protocolos também não rezam. Porque se os protocolos rezassem, era só dar um reconhecimento, dar uma aula. Quando chegar lá, vai rezar dessa forma. Mas a gente já percebeu que é desespero. Porque até os corandeiros, eles vão. É desespero, eles estão desesperados. Invadem mesquitas, sobem taximotas. Tudo isso para o quê? Para adormecer, adormecer, adormecer a população. Mas não vamos adormecer, não estamos acordados. Até os crentes lá na Mesquita estão acordados. Não há maneira. Nós queremos organizar isto. Senhor governador, você pode ir à Mesquita, pode ir à igreja, não sei pode ir aonde. Mas eu vou pedir alguma coisa. Que Deus vos perdoe, mas nós não vamos perdoar. Deus, nós vamos rezar para Deus vos perdoar. Mas nós não vamos perdoar. Porque sempre nós gritamos... Gritamos a justiça dos homens, porque Deus não acorda. Mas não vamos perdoar. Deus que vos perdoa, mas nós não vamos perdoar. 2023, 2024. Queremos organizar esse país. Pessoal, mesmo eles vos darem dinheiro, aceitem. Mas temos que organizar isto. Não vamos deixar as pessoas ficar mais cinco anos com a governação. Fui.